E aí, pessoas! Eu sou Edu Reis e esse aqui é o canal 3DOS. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo muito temático. É, eu tô meio entrochado, como a gente diria aqui pro Sul. A gente vai fazer um vídeo de 5 jogos com temáticas de inverno. Então, confere aí quais são os 5 jogos que a gente trouxe pra essa lista congelante. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Ultimamente a gente tá num inverno muito rigoroso, né? Tô aqui de toquinha, de cachecol, tô aqui bem parecendo um esquimó. Então, a gente pensou que, de repente, pra combinar um pouquinho com o frio, seria legal a gente listar aqui 5 jogos que a gente curte, né? Jogos que tem essa temática de inverno, do frio. Pra ficar um pouquinho mais imersivo com essa época do ano. O primeiro jogo da nossa lista é o Game of Thrones Catan. Sim, Game of Thrones também tem, além do inverno que tem lá no Game of Thrones normal, tem uma versão do Catan, que nada mais é do que o clássico jogo Catan, né? O Colonizadores de Catan, onde tu vai juntando recursos ali, construindo suas rotas, suas cidadezinhas, suas aldeias, e vai marcando pontos. Nesse jogo, a historinha conta que o líder da Patrulha da Noite, ele quer elencar um novo líder. Ele tá se aposentando, então ele quer indicar um novo líder pra Patrulha da Noite. Então, nessa história, nessa trama toda, tu é um desses candidatos a um novo líder. Então, tu vai jogar principalmente o Catan, só que com uma temática, com um objetivo diferente. Não vai simplesmente fazer só por fazer, certo? O jogo, ele é muito bonito, porque ele tem aquela muralha de gelo que é bem bonita. E ele chegou aqui por um valor meio salgado, mas hoje tu já encontra ele por um valor um pouquinho mais acessível. O que eu ainda acho salgado, porque eu não tenho esse dinheiro todo, não. Jogo número 2 é o Dwarfs Inverno. Dwarfs é uma coleção do Luis Bri, que é o, como é que eu vou dizer, o criador de jogo que é de tudo um pouco, sabe? Que ele desenha, ele cria as regras, e ele tem até a sua própria editora, que é... Alguma coisa com o nome dele, Bri, alguma coisa. Enfim, em Dwarfs Inverno, a gente controla uma família, um clã de anões, e a gente se juntou dentro da nossa fortaleza, porque o rigoroso inverno chegou. Nesse jogo, que é semi-cooperativo, a gente vai estar tentando ajustar ali alguns desastres que acontecem dentro da nossa região da fortaleza, vai estar tentando sobreviver ao inverno, e ao mesmo tempo vai estar defendendo a fortaleza de monstros que vem invadindo por todos os lados. Nesse jogo, ou todo mundo perde, ou um ganha. Como eu falei, é semi-cooperativo. Então, no final de sete rodadas, no final do período do inverno, aquele jogador que tiver mais pontos será o vencedor. Por falar em jogo cooperativo, o terceiro nome dessa lista é Dead of Winter. É um jogo que eu particularmente não joguei, mas ele não podia deixar de faltar nessa lista de inverno, de frio. Dead of Winter é um jogo cooperativo, que também pode ser não cooperativo, mas vocês já vão entender porquê. Onde você está num apocalipse zumbi em pleno inverno. Então ele tem uma pegada muito parecida com o Zombiesite, por exemplo, onde tem ali que fazer as missões, que tem rolagem de dados, todo mundo junto, cada um com umas habilidades diferentes ali, e muito, muito, muito zumbi. Só que, cada jogador nesse jogo também tem um objetivo secreto e oculto. E esse objetivo pode ser ser um traidor, por exemplo. Então, o jogo pode virar onde todo mundo ganha, ou todo mundo perde, ou só o traidor ganha também. Um dos meus jogos favoritos dessa lista é o jogo de número 4, Stone Age. Só que não o Stone Age normal, e sim a edição de décimo aniversário do Stone Age, que saiu agora no ano de 2018. Essa nova edição tem uma arte toda renovada, mesmo com a arte do tabuleiro do Stone Age sendo até hoje um dos mais bonitos de todos. Nessa edição ele já vem com duas mini expansões, vem com alguns recursos um pouquinho mais bonitinhos, e também tem uma variante... Cara, eu não consigo falar variante sem pensar em Loki. Que coisa... Bom, pelo menos é legal, né? Tem uma variante cujo nome é Inverno é Difícil. Imagina tu morar na Idade das Cavernas, né? E ainda passar por um rigoroso inverno, um período glacial que deve durar alguns bons anos. O quinto jogo da nossa lista não é necessariamente sobre o inverno, mas sobre o frio. Sim, o frio, porque o frio faz parte do inverno, o inverno faz parte do frio, é tudo legal, entendeu? O quinto jogo é Ice Cool. Ice Cool, ou gelo legal. Onde cada jogador nada mais é do que um pinguinzinho, que a cada rodada vai ser o monitor da sala ali, né, do lugar. E tu tem que brincar de pega-pega com os outros jogadores. O jogo funciona com um tabuleiro que funciona com tipo uma mini maquetezinha, e tu vai dando petelecos nos pinguins, tentando fazer com que eles corram de uma sala para outra, tentando pegar os outros pinguins, mas também passando por portas e pegando os peixinhos, que vão te dar pontos de vitória no final do jogo. O jogo termina quando todos os jogadores forem um monitor em pelo menos uma rodada. E aí no final do jogo, quem tiver mais pontos com seus peixinhos, com suas cartinhas de objetivo, vai ser o vencedor. Eu não poderia deixar de fazer essa lista, eu sei que já foram cinco jogos, mas não poderia deixar de fazer essa lista com a menção honrosa do 4 estações, que é o meu jogo que tá saindo agora, que tem não só o inverno, também tem o verão, outono, primavera, mas que também tem o tema do inverno presente, né? Então fica aí como menção honrosa, pelo menos, né, porque o jogo não saiu ainda. Se tu gostou desse vídeo, não se esquece de comentar aqui embaixo quais são os teus jogos com a temática de frio ou de inverno, que eu por acaso posso ter deixado passar aqui em branco. E também não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ou deixar o like, se inscrever no canal, sei lá. E compartilhar com aquele seu amigo também que curte jogos de tabuleiro. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço frio, gelado e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho